Era neste quiosque aqui na Avenida Luiz Lazarim que um homem estava aproveitando para dar uma espiada enquanto tomava ali alguma coisa, dar uma espiada aqui na Avenida Luiz Lazarim, na linda sede da farmácia do trabalhador que nós estamos aqui na frente. Por quê? Porque já era quase o horário do fechamento aqui da farmácia. E aí o que acontece é que ele ficou esperando. Essa farmácia aqui fecha às 11 horas da noite e aí o que acontece é que por volta de 10h20 da noite ele atravessou a rua, saiu de lá, veio para cá e aí começou a dar uma olhada e tal, mas nem disfarçou muito não. Pelas imagens das câmeras de segurança que você vai ver em seguida, dá para perceber que esse homem ele já vem armado com o objetivo de levar o dinheiro do caixa aqui do estabelecimento da farmácia do trabalhador aliás é uma das mais novas farmácias do trabalhador aqui da cidade de Criciúma que fica, como eu disse, aqui no bairro Vila Floresta, na Avenida Luiz Lazarim, uma das mais movimentadas da cidade aqui perto da DAC também. Como é que foi a ação? Um homem entrou aqui no local, como você vê nas imagens das câmeras de segurança que foram cedidas aqui pelo pessoal da farmácia, conversamos com o proprietário inclusive e nestas imagens a gente consegue verificar a ação deste criminoso, a ação deste bandido. Então repare que é tudo muito rápido, tudo acontece de uma maneira muito rápida ele vai pedindo ali o dinheiro para ser entregue o dinheiro, rende as pessoas, já entra bem rapidamente pelo centro ali, pelo vão central ali, entre algumas prateleiras centrais ali e posterior a isso ele continua ali, colocando o terror ali durante algum tempo no local posteriormente ele foge exatamente por aqui ó, nesse, ele passa aqui ó, em cima desse tapete aqui ó e vai embora e foge com o valor de mil e duzentos reais mais os pertences de apenas uma pessoa que estava aqui dentro e agora, agora olha que situação triste hein gente, olha que situação triste essa mulher que estava aqui comprando, eu conversei aqui com os funcionários essa mulher que estava comprando perdeu muita coisa na enchente que aconteceu recentemente e aí esse bandido ainda assalta ela, leva o celular dela, leva a carteira dela ela não consegue comprar o medicamento que ela estava precisando então foi uma situação triste, a gente não tem a identificação, a gente não sabe quem é essa mulher mas conversando aqui com as pessoas, ela ficou realmente muito abalada fora o desgaste emocional de um homem colocando a arma na cabeça não só dela, mas também dos funcionários eu conversei com o gerente, o Carlos aqui da farmácia do trabalhador ele não estava na hora, nenhum dos funcionários que estão aqui agora estavam na hora do roubo e por isso então, a gente não vai conseguir pegar entrevista mas o fato foi esse, o cara ficou numa boa, ele ficou sacando ninguém imaginava que ele era um assaltante aí o que aconteceu? ele foi ali pro outro lado da rua, dá pra ver uma faixa sob nova direção inclusive a gente já fez reportagem de assalto nesse quiosque aí há muitos anos atrás mais de 10 anos atrás eu fiz essa reportagem inclusive na época e hoje estamos aqui eu e o nosso negrafista Nilson Carioca mostrando o assalto do outro lado da rua ele sentou lá, veio assaltar aqui colocou a arma na cabeça dos funcionários daquela cliente que estava levou tudo aqui do local e portanto foi consumado mais um assalto em Criciúma a equipe da divisão de investigação criminal da DIC coordenada pelo delegado Yuri Micheluzzi passa a investigar o caso